Saca, saca, galera do YouTube, que parou de interação! De quem sempre fortalece nas lives, não somente de PB lá na Twitch Quem sempre fortalece, eu vou estar, vou, tô gravando aqui Já tá acabando essas contas, mas... É, então comente aí o seu, eu, 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 que me chama no Facebook Que eu vou estar escolhendo lá depois, beleza? Quando acabar essas contas, eu vou estar escolhendo Hoje, nós vamos estar jogando na conta do Arturzão O famoso TSPB Jr Estamos aqui com a Aug Hurt Valentine ativada, RB1 Caramba, gente também, temos um Augzinha, casa de gente queira E um SC Não, isso aqui só possui, né? Não tá ativado Então não, não, não Então essas daqui é o que a gente vai jogar Temos também personagenzinhos aqui, como sempre Galera, a gente mostra a continha um pouquinho aqui Antes de dar o gol, temos aqui todos os itens 25 dias, castzinho comprado na TSB Cast, God do God Temos também fortalecendo aí quem sempre compra Cast com a gente, então tá aqui Então se você quiser que eu jogue no seu conto Comente e eu chame no meu Facebook, pelo amor De Deus, não me chame na page, chame no meu Facebook Link na descrição, beleza? Então a gente Vai estar entrando na sala aqui, já voltamos Bora lá então galera, voltando aqui Lembrando vocês, galera, que a gente tem um Instagram No canal, então se você quiser seguir a gente lá Eu posto coisas sobre os jogos, posto coisas Como quando faço live, quando eu gravo Com vocês, então Se você quiser Opa, duas granadas Aí, tá como, humildade Tá lá em cima Toma aí que eu já terminei De falar sobre o Instagram, hein Posto coisas sobre quando eu faço live Coisas também pessoais, se você quiser ficar um pouquinho mais Próximo da gente Segue a gente no Instagram, link na descrição Se você também quiser entrar Temos o grupo do WhatsApp Que também está na discricionis aí, tranquilo? Se quiser jogar com a gente Segue essas duas redes sociais aí Que eu sempre aviso por lá Você nunca vai perdendo nada Ok, nossa Até meu, hein Esse aqui está tecadão, cara Qual é, matou ele Aquele aqui, ó Me respeita, rapaz Eu, hein Eu jogo isso aqui em PB Então, galera Então, galera Relembrando Se você quer, mano Que eu jogue na sua conta Não se esqueça de comentar E me chamar lá no Facebook Eu vou estar respondendo Quando eu for analisar Cada coisa Beleza? Lá no Facebook Meu Facebook Não Facebook da page Não Beleza? Só chamar lá E não fica me flotando também Não Que eu vou responder Somente quando eu Estiver analisando Todas as contitas Tranquilo Quase, hein Dei bobeira Estava conversando Que? Da onde? Que? Sem cabeça? Ah, mano Eu fui para o cara O cara me travou Para caralho Ali, mano Tá 4 4 barra 1 Vamos ver se esse cara Tem dois caras só Então vamos esperar Os dois estarem morrendo aí Lembrando que essa conta aqui Galera É do Arthur Zera Então É O logo do Arthur DSB Junior E humilde E também galera Relembrando pra vocês Que eu faço um vídeo Pra vocês De segunda a sexta Ao meio dia Todo dia aí De segunda a sexta Só ontem que não deu Pra eu estar fazendo Galera Correu um imprevisto aí Mas então A gente já voltou hoje Com os vídeos normais Tranquilo? Então Vídeozinhos de segunda a sexta Deixe seu like aí Fortalece a gente Não esqueça de comentar também Pro vídeo estar subindo Pra gente voltar Nossa senhora Você viu? Caralho Nunca mais Que balinha Bora Agora não vamos morrer Mais não Morri de besta Pra aquele cara Do fundo Eu ia matar O cara da frente Louco por kill Tá ligado? E acabei que Fui travado Já chegou Nem vi o título Do que o Arthur Tava usando Só entrei Só foi Vou aumentar Seu HS Dejeita Só dou headshot Bora Atacar na biriba Aqui Já foi mais um Solamente mais dois Só Matou? Boa Só mais um Ah não Morri Ah velho Ficou com um de vida Mano Nossa lá Merda Tá bom Deu pra estar matando dois ali O cara ainda mandou um off Nem pra ter o time matado O viado Tava off No Tava off Quase que eu peguei ele de off Ali E buesta Quase que eu peguei ele Esse é um kill De grátis pra nós O grátis sempre é bom Caramba Que isso Ah tá Eu sempre bugo com essa marcação nova Que tá marcando agora os inimigos Quando o inimigo morre Aparece um X Rapidinho no mapa Olha lá Aí eu bugo Eu penso que é a cara do meu time Que tá morrendo Ah foi no peito Mas tá valendo Isso daí ficamos 7 barra 2 Por causa de 1 a 10 Nós não ficamos em primeiro Mas essa é a série galera Sempre que você gostar da série Pelo amor de Cristo Deixa o seu like Siga a gente no Instagram E no Whatsapp lá Então é isso o vídeo Comente aí se você quer Que eu jogo na sua E espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam que aqui Todas as vezes se divertem E também concorre a prêmios Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau